Estalheu, vamos testar! Coração recepou, de oito e mais uma dose de amor, já tomei o seu amor, eu sou paz e ex-coração em meu amor, meu coração recepou, de oito e mais uma dose de amor, já tomei o seu amor. Eu sou paz e ex-coração em meu amor, desce hoje a grande alta, não sinto mais sua falta, desce hoje a grande alta, não sinto mais sua falta. E a minha altura, não sinto mais sua falta.